Sou eu Sou eu Que ao vê-la em perigo Vem correndo De socorrer Eu sou O escravo perfeito Que faz tudo Que manda e que diz Eu sou o homem Apaixonado Que daria tudo Pra vê-la feliz Sou eu Que de braços abertos Te espera A todo momento Sou eu Que carrega seu nome Gravado No meu pensamento Sou eu Que recebe as giganhas Do amor Que às vezes me dá Sou eu Que não dorme amanheço Com os olhos vermelhos E tanto chorar Sou eu Que lhe dou meu dinheiro Quando você finge estar apaixonada Sou eu Sou eu Que às vezes Sou tudo E ao mesmo tempo Eu já não sou nada Sou eu Que nos pares Que eu tenho Tenta afogar A dor Que me consome Porque sei Porque sei que ao fim Que ao fim Dar meu dinheiro Você correrá Para os braços De outro homem Eu já não sou o fim Eu já não sou o fim Eu já não sou o fim